E aí gente, deixa eu me baixar aqui, eu comprei agora uma ponte pra guitarra, que eu vou trocar a ponte dessa guitarra aqui, vou começar a dar um gás nela e vou mostrar pra vocês aqui né, vou fazer aqui essa brincadeira, desculpa o barulho, desculpa o jeito meio maluco de fazer as coisas aqui, mas não tem problema, é importante que vai ser feito. Então ó, vou tirar aqui, com a minha super chave que eu ganhei, vou fazer uma propaganda aqui, dos postos Ipiranga, fui trocar o óleo do carro, ganhei isso aqui, então a ideia é simples, tiro aqui, vocês vão ver que é bem simples mesmo, não tem mistério, olha que legal. Ah, que coisa chata, peraí, deixa eu fechar aqui, pra ficar mais fácil. Não, piorou. Bom, vou guardar essa ponte aqui, tá? Comprei uma ponte, nem sei de onde ela é, Made in. Deixa eu ver aqui, pô, em cima do Origin, tem o, ó, paguei 54 reais, Made in China né, China né, fazer o que? Faz parte, os caras estão ganhando dinheiro em cima da gente, ó. Então aqui tem as molas, opa, os parafusos e as molas. Oh, caiu o parafuso lá dentro, tá? Mais a chavinha, pro carrinho, aqui ó, pra segurar as molas. Deixa eu pegar essa. Gostei pra caramba desse negócio aqui ó, muito bom. É, agora, virar aqui, tirar as molitas. Em casa eu não vou trocar isso aqui, vou manter isso aqui do jeito que tá. A ponte já saiu, tá? Tá bem, tá bem ainda né? Meio fio que já deu, vou fazer a comparação com a outra ponte. De repente, eu mantenho a mesma base né, troco os carrinhos, mas, ó, super similar. Vou colocar assim ó, muito similar. Não tem muita diferença. É, padrão, a diferença é que essa daqui é tudo reto ó. E essa daqui já tem um cortezinho aqui, mas, ó, opa, deixa eu tirar isso aqui. Pra proteção. Ó, encaixou. Já era. Coloca os parafusos. Tem uma parafusadeira, mas eu acho que ela tá sem carga. Então eu vou fazer manualmente. Ou seja, eu resolvi aqui meu problema. Agora, as molas. Pronto. Pronto. Tá colocado. Tem a alavanca. Então, muito simples, né? Não tem frescura nenhuma. Olha a mola funcionando. O legal da Strata é isso, né? Que ela não tem frescura. Telecaster, mais ainda. A ponte da minha outra também é fixa, não tem nem mola, né? Porque eu já falei aqui no canal, ela sofreu uma avaria muito grande na madeira. E aí, junto com o Luthier, a gente optou por colocar uma ponte fixa mesmo. Quatro parafusos, fixa, não mexe em nada. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado, visto aí que é uma coisa simples, né? Não tem nada demais. Depois eu vou reativar esses captadores aqui. Eu acho que tem o que quebrou. Eu acho que eu perdi o captador. Mas, enfim. É uma guitarra que eu estou utilizando para fazer experimentos, né? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.